Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Vamos falar de Fátima Bernardes. Ela surpreendeu ao responder se vai votar em Lula ou se vai votar em Bolsonaro. Programa ao vivo, roda-viva da TV Cultura, todos aqueles jornalistas em torno da Fátima Bernardes. E saiu, claro, essa pergunta inevitável, né? Olha, a Fátima Bernardes é uma formadora de opinião. É uma influenciadora, 100% influenciadora. O que a Fátima Bernardes disser que faz, muitas pessoas vão fazer igual. Se a Fátima disser que ela gosta da marca tal, ela vai levar muita gente a consumir daquela marca. Se a Fátima Bernardes disser para todo mundo que ela gosta mais do cantor tal, muita gente vai atrás desse cantor, vai no show, vai comprar disco. Obviamente que a Fátima Bernardes tem um poder muito grande como comunicadora brilhante que é. Pergunta daqui, aperta de lá. E aí, Fátima? Vai votar em quem nas próximas eleições? Pois a Fátima Bernardes ficou em cima do muro. Não falou em que candidato vai votar. Olha, muitos artistas já declararam abertamente a sua intenção de voto. Vou dar apenas alguns exemplos aqui. Anitta disse que vai votar no Lula. Caetano Veloso, Lula. O cantor Netinho vai votar em Bolsonaro, assim como várias duplas sertanejas. O Fábio Porchat está dizendo que vai votar no Ciro Gomes. Mas que se for para o segundo turno com Lula e Bolsonaro, ele vota no Lula. O Tico Santa Cruz, da banda Detonautas, também diz que vai com o Ciro Gomes. Os irmãos Tiago e Bruno Galeasso até brigaram, romperam relações por conta disso. Porque um é Lula e o outro é Bolsonaro. Olha que nível o negócio chegou. Mas e a Fátima Bernardes, pessoal? Afinal de contas, ela devia ou não devia se posicionar? Bom, essa é a oportunidade para eu aqui no Lado B lembrar a todos vocês que o voto no Brasil é secreto e ninguém tem a obrigação de revelar. Mas nem sempre foi assim. Você já ouviu falar em voto de cabresto? Cabresto, você sabe o que é. Eu que trabalhei tanto tempo na fazenda, devo saber o que é cabresto. Cabresto é aquela corda que vai em torno do pescoço do cavalo para conduzir o bicho para a esquerda ou para a direita. No passado, o voto no Brasil era aberto. E muitos eleitores brasileiros eram praticamente obrigados a votar no candidato do patrão. Os fazendeiros, que eram também chamados de coronéis. Se você não votar no meu candidato, que eu estou dizendo aqui para você, você está ferrado comigo. Você vai se ver comigo depois. E como tinha muita gente que não sabia ler nem escrever, os coronéis davam o voto até por escrito no papelzinho para os seus empregados irem lá e depositarem nas urnas. Era assim. Estamos falando de República Velha, estamos falando do Brasil lá no começo do século passado. O voto só passou a ser secreto no Brasil em 1932 com Getúlio Vargas. Mas, sabendo a verdade, o voto de cabresto continuou de outras formas. Talvez mais sutis, pero no mútil. O patrão dava benefícios. Tipo alimentos, cimento, areia, cascalho. Até camiseta e boné já compraram votos neste país. E não faz muito tempo, não. E hoje, em alguns lugares do interior profundo do Brasil, ainda existe o voto de cabresto. Ah, existe. Mas, de modo geral, a grande maioria, a massa de 152 milhões de eleitores, pode decidir sozinha, por conta própria, tem capacidade para isso, e não precisa revelar em quem está votando. Mas, é o seguinte, vamos voltar para a Fátima Bernardes, que não revelou o seu voto no Roda Viva. Eu acho que ela preferiu preservar a sua imagem, porque ela é uma jornalista acima de qualquer outra coisa. Não quer ser identificada nem com Lula, nem com Bolsonaro, para manter a sua isenção. E aí eu vou, aí eu vou num ponto importante. A Fátima Bernardes foi repórter do Jornal Nacional, depois se tornou âncora do Jornal Nacional, onde ficou mais de 20 anos, em seguida, apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes. Ficou 10 anos no encontro, que hoje é o Encontro com a Patrícia Poeta. Então, eu pergunto a vocês, não estaria mais do que na hora da Fátima Bernardes assumir de uma vez por todas que é uma apresentadora da área de entretenimento e não mais de jornalismo? O que você acha disso? Estou louco para saber. Diga aí nos comentários, por favor. Na minha ótica, na minha visão particular, a Fátima ainda está com o pezinho no jornalismo. Ela ainda não tem certeza absoluta de que pode se soltar, assumir posições, como fazia, por exemplo, brilhantemente a grande Hebe Camargo, que tinha uma afinidade muito grande com o Paulo Maluf, considerado, naqueles tempos, o candidato conservador e reacionário do Brasil. Embora ela nunca tenha assumido que votou no Maluf, nunca tenha sido assim uma malufista de verdade. E eu acho que a Fátima Bernardes faz bem de não revelar o seu voto. Mas vai chegar um momento em que a Fátima será levada pelas circunstâncias a falar, a se posicionar. Então, será a revelação de Fátima. Mas isso só vai acontecer quando ela estiver totalmente segura. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Pensa numa coisa aqui. A Fátima, que era a mulher do William Bonner, depois se separou, não namora já há mais de quatro anos um político, que é o deputado federal Túlio Gadelha, que era do PDT do Ciro Gomes, mas agora está na rede Sustentabilidade, partido da Marina Silva, que é assim com o Lula. Bom, isso não quer dizer nada, né? O Túlio Gadelha é uma pessoa, a Fátima Bernardes é outra. Mas já é uma pista. A gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau, pessoal.